Você tocou num ponto aí, acho muito importante, desse enfraquecimento, principalmente da imagem do Biden. A gente, desde o início dessa, antes, um pouquinho, uns dias antes dessa invasão acontecer, muita gente falava que, na verdade, o próprio Biden estava forçando a situação para a Ucrânia entrar ali na OTAN como uma tentativa de realmente desviar o foco da baixa popularidade dele. Conhecendo bem os americanos, a cultura dos próprios americanos que nunca gostam de se sair por baixo, sempre foi uma nação temida, uma nação com um poder de polícia mesmo perante ao mundo, uma nação onde sempre nunca abaixou a cabeça. E aí, nessa decisão do Biden, primeiro dele, se ele estava tentando não desviar o foco, isso é uma especulação, claro, mas, diante dessa situação, dessas sanções que ele acabou colocando, que muita gente acredita que não vai inibir de jeito nenhum o Putin, que isso não vai fazer o Putin desistir dessa tomada, e ele saiu com uma imagem muito enfraquecida, você acredita que os americanos, eles podem, na verdade, acabar querendo até o próprio impeachment do Biden? Ele pode sofrer o risco de ser impeachment, porque a gente sabe que americano não sai por baixo, né? É cultural deles isso, né? É interessante essa colocação, vamos antes deixar claro só um pequeno detalhe, que é importante. Se eu não me engano, foi o Robert Gates, que foi ministro do Obama, lá nos Estados Unidos ele chama de secretários, que disse que o Joe Biden esteve errado nas últimas quatro décadas em praticamente todos os temas de relações internacionais. E, novamente, ele mostra que essa fala, se for verdadeira ou falsa, ela realmente está corroborada. O que ocorre é o seguinte, não existe nenhum tipo de negociação no mundo, seja negociação entre particulares, seja negociação entre países, uma situação em que alguém, percebendo que o outro lado não é capaz de cumprir com o que fala, que não explore isso. Então, o Putin simplesmente observou a fraqueza do Biden no Afeganistão, realmente uma retirada patética. Quando você para pra pensar que o maior poder militar que a história já viu, saiu fugindo de um país com medo, praticamente, de um bando de morta-fomes que estavam em cima de cavalos desnutridos, né? Não tem como você pintar o Talibã de outra maneira. Qualquer outra coisa que a gente fizer aqui é um excesso de politicamente correto que mascara a realidade dos fatos. Então, quando o Putin percebeu aquela fraqueza absurda do Biden, ele foi enviando sinais muito claros do que ele ia fazer na Ucrânia, e o Biden, com as respostas dele fracas, o Putin percebeu que ele não iria tomar, que o Biden não iria tomar nenhuma medida concreta e efetiva. Inclusive, as sanções, são sanções ridículas. Porque quando eles falam que estão tentando enfrentar o sistema financeiro russo, parece que esquecem que a Rússia tem mais de 700 bilhões de dólares em reservas internacionais para aguentar o baque. Uma sanção só teria realmente força se ela afetasse o setor exportador de energia russo, petróleo e gás natural. Uma das coisas que o Ronald Reagan fez, que ajudou a acabar com a Guerra Fria, foi levar a União Soviética à falência. E uma das maneiras que a União Soviética foi quebrada foi com a redução do preço do petróleo. Se o petróleo dispara o preço, o Putin dá risada. Então, o que ocorre nessa guerra é o seguinte, aplica sanções a ele, tudo bem, mas o preço do gás natural disparou. O preço do petróleo disparou. A Alemanha hoje paga quase 10 vezes mais pelo que o Lohatio ora do que pagava 2 anos atrás. Então, o preço do gás natural para a Europa já está altíssimo. Então, no final do dia, os aliados ocidentais querem impor sanções, mas o dinheiro que permite a Rússia fazer isso vem da Alemanha, vem da França e vem da Itália. Então, não adianta, e também nos Estados Unidos em menor grau com o petróleo. Então, não adianta aplicar sanções que não vão ter efeito concreto. E aí